E aí pessoal, olha que vídeo arrepiante, de cabelo em pé, vídeo chocante mostra o risco de um raio iminente. Um vídeo surpreendente foi divulgado nas últimas horas, onde um grupo de pessoas pode ser visto ao ar livre em uma área desértica da Mongólia, muitas das quais com os cabelos arrepiados como sinal da queda iminente de um raio. O que aconteceu é um efeito conhecido, mas muito difícil de registrar. Por isso, este vídeo é valioso e serve até como material educativo para se estudar, sob prevenção de tempestades. Isso aconteceu dia 20 de agosto de 2023. Os cabelos arrepiados ficaram essas pessoas como sinal da queda iminente de um raio. Os raios são produzidos nas tempestades, são grandes descargas elétricas que normalmente são gerados por uma diferença de potencial entre a nuvem e a superfície da terra. Os elementos que estão na superfície, neste caso, as pessoas, podem ser carregados positivamente durante uma tempestade e isso causa um desequilíbrio de carga que se manifesta, por exemplo, no fato de que podemos sentir como nossos cabelos se arrepiam ou faíscas são produzidas quando nossos dedos se chocam. Olha aí, pessoal, então, esse vídeo desse raio iminente que caiu na Mongólia, deixando os cabelos das pessoas arrepiados. Esse grupo de pessoas aí com os cabelos totalmente arrepiados. Valeu, pessoal. Tchau. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho